A CIDADE NO BRASIL Usa circunferência, ângulo inscrito Mas tem outras demonstrações mais rápidas para a lei dos senos E eu vou apresentar três delas aqui Agora olha só, a primeira coisa Isso aqui toda hora a gente tem que usar na geometria, né? Tem um triângulo retângulo Tem uma hipotenusa e um cateto E tem esse ângulo aqui Oposto a esse cateto Aí toda hora você escreve isso Seno de θ É igual a cateto oposto sobre hipotenusa Toda hora Você pode nem querer o seno Você normalmente quer É isso aqui, ó Normalmente você tem a hipotenusa E tem o ângulo aqui e o seno dele E o que você não tem é isso Então você vai acabar calculando o B nessa equação aqui E vai ficar com isso aqui B é igual a A vezes seno de θ Quando o que você quer na verdade é o B Você não precisa fazer isso aqui A definição do seno Para depois passar o A para cá multiplicando Faz direto com B e escreve direto isso Então, repetindo Normalmente o que você tem é isso aqui Tem o triângulo retângulo Tem a hipotenusa E tem esse ângulo aqui E o que você quer É esse cateto Então, ao invés de fazer isso Você pode escrever direto Isso aqui, que é o que você quer Vale a hipotenusa Vezes o seno do ângulo A hipotenusa Vezes o seno do ângulo Você vai direto naquilo que você quer Eu vou usar isso aqui Nas demonstrações, tá? E, aliás, é bom você usar isso aqui Em todo problema que envolver isso Então, primeira demonstração Eu vou usar o fato De que a área de um triângulo Pode ser calculada Com essa formulinha aqui Digamos que você conhece aqui Um ângulo que eu vou chamar de A Você tem esses dois lados aqui B e C Nesse caso, você pode calcular a área Pela seguinte fórmula Ó, a área é base vezes altura sobre 2 Se você pegar isso aqui como base Você não tem altura Mas você pode calcular a altura Porque você tem isso, ó Essa altura aqui é quanto? É B seno alfa Então, a área desse triângulo É base Vezes altura Só que no lugar da altura Eu vou colocar B seno A Então, base vezes altura Dividido por 2 Então, isso aqui vai ficar BC sobre 2 Vezes Seno do ângulo A É o seno do ângulo formado Entre os lados B e C Se você olhar agora O triângulo ABC Nós temos aqui Um lado A Um lado B E um lado C E aqui ângulos A Aqui o oposto ao lado B É o ângulo B E o oposto ao lado C É o ângulo C Então, você pode calcular a área Usando essa fórmula Pegando esses dois lados B e C E esse ângulo A BC Seno de A Sobre 2 Isso aqui é a área Mas você também pode calcular a área Levando em conta Esses dois lados E o ângulo entre eles Que nem aqui É o produto dos lados Vezes o seno do ângulo Entre eles Dividido por 2 Então, essa área também pode ser calculada assim O produto dos lados Que é A vezes B Vezes o seno do ângulo entre eles Seno de C Dividido por 2 E você também pode calcular a área Levando em conta Esses dois lados A e C E o B Que é o ângulo entre eles Então, isso aqui vai ficar também Igual a A vezes C Vezes o seno de B Dividido por 2 Então, isso é igual a isso Que é igual a isso Olha só Se você multiplicar Nessa igualdade Multiplicar todo mundo por 2 Esses denominadores 2 Vão sumir Agora, eu vou dividir todo mundo Por A, B, C Ou seja A vezes B Vezes C Se você tem 3 quantidades Iguais E dividir todo mundo Por uma nova quantidade Que seja a mesma Para os 3 Você vai continuar tendo 3 valores iguais Então, eu vou dividir aqui Por A, B, C Vou dividir aqui Por A, B, C E vou dividir aqui Por A, B, C E aí vão ocorrer Simplificações aqui B e C vão cortar aqui A e B vão cortar aqui E A e C vão cortar aqui O que vai sobrar? Seno de A sobre A É igual a seno de C Sobre C Que é igual a seno de B Sobre B Isso não é a lei dos senos? É, só que ela está toda invertida, né? A lei dos senos É A sobre seno de A Que é igual a B sobre seno de B Que é igual a C sobre seno de C Eu posso inverter todo mundo? Sim Se você tem 3 quantidades Que são iguais Os inversos dessas quantidades Também são iguais Então daqui você pode escrever isso aqui Essa mesma relação Só que com todo mundo invertido É a mesma coisa Não vou fazer não Não é necessário Então está aqui uma outra demonstração Para a lei dos senos Uma segunda demonstração Que é rápida também Vou colocar aqui o triângulo E vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Essa altura Como é que a gente podia calcular Essa altura Com os elementos Que a gente tem Desse triângulo aqui Ó Se você olhar Para esse trianglinho aqui Você pode escrever Que essa altura É igual a B vezes o seno de C É aquilo que eu apresentei Lá no início do vídeo, né? Você quer esse cateto aqui? Calcula ele direto Não precisa fazer Seno é igual A cateto sobre hipotenusa Você pode escrever direto Então esse cateto aqui Levando em conta Esse triângulo Ele vale A hipotenusa Vezes o seno desse ângulo Agora você também pode calcular Esse mesmo H Como sendo um cateto Desse triângulo aqui, ó Aqui nesse triângulo Esse cateto H Ele vai ser igual A essa hipotenusa Vezes o seno desse ângulo Então C Vezes o seno de B Então H igual a isso E H igual a isso São iguais Esses dois valores B Seno de C É igual A C Seno de B A gente pode passar Esse seno de B Pra cá dividindo E esse seno de C Pra cá dividindo Vai ficar isso aqui B sobre seno de B É igual A C Sobre seno de C Então Isso aqui já é Quase a lei dos senos Pronta, né? Só tá faltando O A sobre seno de A O que é que a gente faz agora? Repete essa construção aqui Calculando essa altura Ou então essa Na verdade Não é necessário Você chegando aqui Você já pode Extrapolar esse resultado Pro A Porque o que é que Isso aqui tá dizendo? Isso aqui diz Que num triângulo qualquer Quando você considera Dois lados Vale essa relação Dados dois lados Quaisquer A divisão do lado Pelo seno do ângulo oposto Tem o mesmo valor Pros dois resultados Então Isso aqui Vale pro B E pro C Se vale pro B E pro C Vai valer também Se você tomar Como sendo os lados O A e B Direto da fórmula Então vamos escrever Essa mesma coisa aqui Como a fórmula Que agora eu vou aplicar Ao invés de aplicar Pra B e C Eu vou aplicar Pra A e B Direto daqui Não é preciso Desenhar novamente Isso aqui Calculando outra altura E desenvolver isso Pode partir direto daqui Então a gente tem Direto dos senos Por esse outro método aqui Vou fazer uma terceira Demonstração agora Que usa também A circunferência Circunscrita A gente já tinha visto Que esse ângulo aqui É um ângulo Que está inscrito Nesse arco Né? Esse ângulo Tá sendo chamado de A Esse tá sendo chamado de B E esse tá sendo chamado de C Mas eu vou trabalhar aqui Somente com um A Olha só Se esse ângulo Está inscrito Nesse arco Quanto é que mede Esse arco todo aqui? O ângulo escrito Vale a metade do arco Se esse ângulo vale A Esse arco aqui Mede 2A O ângulo escrito Vale a metade do arco E isso aqui é a mesma coisa Que dizer que o arco É igual Ao dobro do ângulo escrito Agora vamos pegar O centro da circunferência Agora vamos pegar O ponto médio Dessa corda BC O ponto médio Do lado BC Aqui E vamos ligar O centro A esse ponto médio Até chegar aqui Na circunferência Fazendo essa construção Ó É uma corda da circunferência Que é o lado BC Eu liguei O centro Ao ponto médio Dessa corda Quando você liga O centro Ao ponto médio De uma corda Você tem aqui Uma perpendicular É porque esse triângulo Formado aqui É um triângulo Isósceles No triângulo Isósceles A altura Se confunde Com a mediana Né E aqui você tem Triângulo isósceles Por quê? Porque isso aqui É raio E isso aqui Também é raio Então esse segmento Azul aqui É o raio Da circunferência Esse aqui Também é Que tipo de ângulo É esse aqui? Ele se chama Ângulo central Quanto vale O ângulo central? O ângulo central Ele é igual Ao arco Que ele está Subentendendo Então se esse arco Aqui mede 2A Claro Porque é o dobro Desse Se esse arco Mede 2A Esse ângulo central Aqui mede Também 2A Acontece Que esse triângulo Aqui É um triângulo Isósceles Esse segmento Ele é ao mesmo Tempo A altura Que mais Mediana Que mais Bicetriz É uma propriedade Do triângulo Isósceles Quando você Considera Altura Mediana E bicetriz Que partem Do vértice Que tem o encontro Dos dois lados Iguais Esse segmento Vai ser ao mesmo Tempo Mediana Altura E bicetriz Já que Esse arco Todo aqui Mede 2A Esse ângulo Mede 2A E como Isso aqui É bicetriz Quer dizer Que esse ângulo Aqui Mede A E esse aqui Também Mede A E agora Olha Esse triângulo Aqui É um triângulo Retângulo E o que Nós temos Nele Ele tem Aqui Um cateto Que mede Quanto Isso aqui É metade Do lado A É a metade De BC BC É o lado Que a gente Chama de A minúsculo Então Isso aqui São as duas Metades De A Isso aqui Mede A Sobre 2 Isso aqui Mede A Sobre 2 Então Estou desenhando O triângulo Aqui Esse pedaço Mede A Sobre 2 Isso aqui Essa hipotenusa É o raio É o raio Do círculo E esse ângulo Aqui A gente Viu Que mede A Então Olha só Triângulo Retângulo Temos a hipotenusa R Temos o ângulo A E temos O cateto Oposto ao ângulo A Então Qual é a relação Que a gente Pode tirar daqui Claro Isso Sobre isso É o seno De A Mas eu vou Escrever assim Isso aqui A sobre 2 Que é o cateto É igual a hipotenusa Vezes o seno Do ângulo Então daqui A gente pode tirar A sobre seno De A Quanto é que vai dar A sobre seno De A A Dividido pelo seno De A Vale 2R Então O que a gente Concluiu daqui Que num triângulo Qualquer A relação Entre um lado E o seno Do ângulo Oposto a esse lado É igual A duas vezes O raio da circunferência Circunscrita Se você fizer A mesma coisa Para o lado B E para o lado C Vai dar quanto Vai dar também 2R Então A sobre seno De A É igual a 2R Que também é igual A B Sobre seno De B Que é igual A C Sobre seno De C Então Repito Não precisa Repetir o desenho Para o B E repetir O desenho Para o C A gente pode pegar Esse resultado Que ele já é uma fórmula Demonstrada Esse resultado Diz Que se você pegar Um lado Qualquer de um triângulo Dividir pelo seno Do ângulo Correspondente Você vai encontrar O diâmetro Da circunferência Aplicando Essa fórmula Para o B Você chega nisso E aplicando Para o C Você chega nisso Você a partir desse ponto Já pode Aplicar a fórmula direta Não precisa Fazer novamente O desenho Para concluir isso Então está aqui Essa é Uma terceira demonstração Demonstração Para a lei Dos senos Já está bom Você já sabe Quatro maneiras De demonstrar A lei dos senos Agora A lei dos senos A lei dos senos Obrigado.